Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossa primeira aula de Estatuto do Servidor Público de São Gonçalo. Vamos lá. Servidor, quem é o servidor? O servidor é aquela pessoa que está investida em cargo público, tá? De forma legal, né? Através da lei. E esse provimento, esse preenchimento pode acontecer em caráter efetivo, em comissão, comissionado ou também através de contrato, né? Bom, e aí o efetivo é quando a pessoa entra através de concurso público de provas ou provas de títulos. A comissão, a pessoa entra por indicação, mas aí ela tem livre nomeação e também livre exoneração. Ela pode sair a qualquer momento. Ela não tem a estabilidade que um servidor efetivo consegue alcançar após o seu estágio probatório. E o contrato também é aquela coisa mais sazonal, temporária, né? Ele vai entrar por um processo seletivo. Cargo público. O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que o servidor tem. Tem aquela cartilha ali, o que ele tem que seguir, como é que ele vai funcionar ali dentro do seu serviço público, da sua função. E como é que uma pessoa consegue ingressar no serviço público? De que forma? Quais são os pré-requisitos que ela tem que atender? Ela tem que ser brasileira, tem que estar em gozo dos seus direitos políticos, tem que estar também com todas as suas obrigações militares e eleitorais quitadas, tá? E tem que ter pelo menos 18 anos, no mínimo 18 anos. Você só investe, você só realmente investe em cargo público quando você toma posse. E aí você vai receber lá, vai ver o teu nomezinho, né? Num documento de convocação. E você vai ter 30 dias, né? Pra tomar posse. E você só vai realmente ser investido em cargo público, vestir a camisa do cargo público quando você tomar posse, se assinar o termo de posse. São formas de provimento, de preenchimento de cargo público. Nomeação, que é a forma mais comum, né? Que a gente entra através de concurso público. Promoção, é aquela situação em que a pessoa, ela passa para outro nível, né? Um nível acima da sua estrutura organizacional. Readaptação, é quando a pessoa, ela é readaptada, ela tem uma limitação física ou mental. E aí, ela é readaptada para uma função que esteja condizente com as suas condições. Reversão, a reversão tem a ver com a aposentadoria de uma pessoa, de um servidor que foi invalidado, foi dado como sem, como não tendo efeito por uma junta médica oficial. E essa pessoa volta a trabalhar, tá? Então, ela tem, ela passa por esse processo de reversão. Aproveitamento é quando a pessoa está à disposição do serviço público por algum motivo e ela é reaproveitada, né? Em alguma função. A reintegração é quando a pessoa, ela sofre uma demissão, tá? E aí, ela é demitida, só que essa demissão é dada como não tendo efeito. Ela foi invalidada. E aí, esse servidor, ele é reintegrado ao serviço público. A transferência, gente, ela está aqui, mas ela foi já até revogada lá da Constituição Federal. Tem mais, tem a ver com a pessoa, ela conseguir mudar, né? Ela conseguir ser transferida, realocada, tá? Para uma outra, para um outro grupo ali da organização, para uma outra, mas sendo ainda da mesma instituição, do mesmo órgão, tá? Ela consegue ser transferida para uma outra unidade, por exemplo, mas ela ainda é do mesmo órgão, da mesma instituição. São formas de provimento em cargo público, em cargo público, exceto, essas questões foram criadas por mim para estar incrementando o material, tá, gente? Então, provimento, preenchimento em cargo público. Nomeação é a forma mais comum de preenchimento, né? Através, né? De provas ou provas de títulos. Reversão, né? Aquela situação em que a pessoa teve a aposentadoria invalidada. Reintegração, a demissão foi invalidada e ela é reintegrada. E a aposentadoria, a pessoa deixa o cargo público. É uma forma de vacância, tá, gente? Vacância não é provimento, tá? A nomeação pode acontecer em caráter efetivo, né? O cargo isolado ou o cargo em carreira, que você tem progressão ali dentro. Em comissão, que é aquele cargo de livre nomeação, né? E exoneração, você pode ser nomeado a qualquer momento, mas você também pode sair a qualquer momento. E substituição é quando a pessoa, ela vai substituir alguém, porque essa pessoa, algum servidor, porque ele teve algum impedimento legal ou temporário, tá? Então, tem essas três formas de nomeação. Caráter efetivo, comissão ou substituição. Dá pra fazer questão de prova com isso, né? Tem três situações aí. O que é posse, gente? A posse, você assina o termo de posse, você tá aceitando expressamente as atribuições e deveres e responsabilidades do cargo. O cargo que você desejou, que você fez a prova, né? Então, você tá se comprometendo em fazer um bom serviço, tá? Formalizando isso, tá? Quando você assina, você formaliza isso. E a posse acontecerá em 30 dias, tá? Você foi convocado, você tem 30 dias pra tomar posse. Você pode prorrogar? Pode, por mais 30 dias, igual período, tá? Às vezes tem que fundamentar, tem requerer, tem que fundamentar o motivo, né? O que é o exercício? A posse, você tá formalizando que você entrou no serviço público. O exercício é quando você começa a pôr a mão na massa. Você começa a desempenhar, de fato, as atribuições do cargo. Na Constituição Federal, diz que você tem 15 dias pra entrar em exercício. Tem que se tomar posse, é contar da data de posse. No Estatuto de São Gonçalo, não fala nada, não coloca a data, tá? Mas, normalmente, você vai lá, tomou posse, já vai na instituição que você vai trabalhar e você já entra em exercício na mesma semana, se é bobear, tá? O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a jornada não superior a 44 horas semanais, tá? Aqui, 44, tá, gente? Não é 40, não. São estáveis após dois anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Gente, aqui tá colocando dois anos, mas, de fato, são três anos. E isso tá onde? Tá na Constituição Federal. Então, eu tenho que priorizar quem? Constituição Federal, com certeza, tá? Aqui tá desatualizado, tá? Provavelmente não vai cair a questão sobre isso, porque poderia gerar aí um problema, né? E aí, até mesmo ser anulada a questão. O servidor só vai perder o cargo efetivo dele em virtude de sentença judicial transitária em julgado ou processo administrativo disciplinar, PAD, tá? E ele vai ser assegurado ampla defesa, ele vai ter ampla defesa, tá? Então, é difícil, né, perder um cargo público, né? É muito, só com uma sentença transitária em julgado e com PAD, tá bom? E a pessoa vai ter direito a ampla defesa. É um pouco difícil. Bom, ao entrar em exercício, você tá vestindo aquela camisa ali, tá começando a efetivamente trabalhar, aqui ele fala do estágio probatório em 24 meses, a gente sabe, não, que são, né, três anos, 36 meses. Você vai ser objeto de avaliação, né, pela sua chefia imediata, ela vai te avaliar durante esse período de estágio probatório. E aí você vai considerar assiduidade, será que você, né, tá sempre indo, você comparece à sua unidade pra trabalhar, pontualidade, você chega na hora, disciplina, você é disciplinado, você cumpre com tudo direitinho, capacidade de iniciativa, você é proativo, produtividade, você produz, você gera dados, você gera, né, trabalho, serviço, né, responsabilidade, né, você é responsável com as suas obrigações, tudo isso é avaliado, tá? Marque a opção que não contém um objeto de avaliação para desempenho de cargo durante o estágio probatório, gente, produtividade, sim, se você é produtivo, se você é assíduo, né, se você comparece, se você é disciplinado. Agora, gente, é claro que a gente busca eficiência, né, tudo isso busca ser eficiência no trabalho, mas não tá escrito isso aqui, ó, tá escrito eficiência aqui? Não tá, não tá expressamente escrito, embora, né, subentende-se que busca-se também eficiência, mas por não estar escrito de forma explícita, ela é a nossa resposta, tá bom, gente? É porque essas produturas, elas cobram a letra da lei, tá bom? Então, tem que parar e tem que ler, tem que ser aquilo exatamente que tá escrito na lei, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, vão vir novas aulas, se você gostou, curte, comenta e se inscreve no canal. Tchau, tchau!